Corrida fantasma, dá bem. Vai todo mundo comer o carro aí. Jester. Achei. Tá, vamos ver. Nossa, eu tô com a máscara ainda, velho, do assalto. Ele lembra o McLaren, não é, Lugero? Oi? Ele lembra o McLaren, assim. O colono não botou o carro, né? Não. Olha que eu botei. Botei o Jester, como que não? Alguém não botou o carro. Eu coloquei. Ali apareceu que tinha alguém de cabrio? Não. Não, não. Tá todo mundo, não tá? Todo mundo amarelo, cara. Vamos tomar no... Eu sou o Dalton, então. Não foda-se, eu tô vendo a mesma cor. Tô vendo a mesma cor. Ah, eu esqueci da apostinha básica, né, velho? Eu aposto aí. Ela cancelou, não tinha posto suficiente, falou. Caralho, carro pesado. Desculpa aí. O pior de tudo da Corrida Fantasma é que ela não tem vácuo, velho. Ai! Esqueci que é Corrida Fantasma, eu não atravesso o posto. Caralho. Pô, vocês já conhecem o caminho, eu não conheço a porra, nem sabia que essa virada no Master. Não, ninguém conhece o caminho nenhum, querido. Ninguém sabia disso aqui também. Ah, entendi. Eu peguei ter feito uma Corrida de Reconhecimento, quis ficar parado no meio do caminho. Corrida de Reconhecimento. Tava me alimentando. Correi. Tô sentindo alguém com a porta ali na frente, Lodiano. Preciso, precisão, precisão. Ai, meu Deus. Eu ia falar isso agora, velho. Tô só esperando o morrido ali. Tô sentindo, tô sentindo alguém com a porta lá na frente. Vai lá, garoto. Vai com tudo, Ash. Vai lá, Ash. Vai com tudo, Ash. Vai lá. Ah, eu rodei. Surpresa, você vai ver. Eu tô vendo só um escurrão. Ai, 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 ai. Não perca o pergão. Vamos dar a letra pra ele. É o seguinte, subindo uma encosta, assim, tem uns morrinhos. Tem uns morrinhos, você vai ver. É bem massa, os morros. Caralho, a volta é de volta, né? A volta é gigante. É de volta. É. Ai, caralho, bati. Não acredito, velho. Ai, que ele foi. Eu falei. Ah, era aquilo, essa porra. Você puta que... Não, melhor que foi... Foi o pior capote possível. Daquele que você capota e o carro fica desvirando devagar, velho. Que você perde milhares de tempos. É, eu até desconcentrei aqui, velho. Alguém passou reto ali. Alguém passou reto ali. Pelo menos tá disputado. Pô, vocês são três caras igualzinho, velho. Tá louco. Não dá pra saber quem tu passou, velho. Não sei quem é quem, velho. Ah, é da hora essa corrida, mano. Sim. Bom, agora eu já sei do bagulho. Nossa, passei reto. Nossa! Bati na casinha de... Caralho, é muito estranho você ver um carro dentro do seu carro, velho. Eu tava te comendo ali, Nath. Ó, cruza perfeita agora, velho. Foda que os outros me pegavam muita distância, velho. É, mas é que a gente bateu. Eu bati na casinha do ônibus. Tô batindo no muro. Foda que daí tu sobe no canteiro e o teu carro... Caralho. Essa eu tô mal pra cacete. Essa aqui, essa aqui, essa corvechata pra caralho. Essa corrida aqui eu tô mal pra caralho. O carro já folheu tudo, velho. Não tem mais como. Ai, olha eu passando reto. Eu não preciso fazer a corrida perfeita aqui. Ele só precisa que o Lugiero e o Stolen errem. Na verdade, a gente tá... Eu já errei já, então eu tenho que fazer a corrida perfeita e eles errarem. A gente tá correndo contra o erro deles. Não, mas eu errei feio ali, ó. Já errei de novo. Essa aqui já era, já. Nossa, meu carro é todo fudido já. Já não tá nem correndo direito. A gente entregou. Essa aqui já era. Nossa, olha eu batendo aqui. Olha tu, eu batendo no morrinho. Não, não. O morrinho aí na frente, ó. O morrinho aí na frente. As surpresas que a Rockstar falou no início da... Meu carro tá todo fudido. Uma leve surpresinha. Falei assim, what the fuck, moleque. Aí quando você vê, você tá capotando. E agora? Eu dou ré, eu vou pra frente? O que eu faço? Ó, Reacho, tua chance. Passei um, ó. Não vou ficar em último. Passou eu, passou eu. Não vou ficar atrás do colono, né, velho? É muita humilhação. Ah, atrás do colono é muita humilhação, velho. Desculpa aí, né? De verdade. Ah, porque não pegou a porra do checkpoint? Ah, o meu também não pegou, velho. Deu no pau aqui pra passar o Lugero. Puta que pariu. Figuei em segundo. Por que que eu fiquei em segundo? Porque eu pego em segundo. Vou checar antes. Vou chegar antes. Vou chegar antes. Caralho. Ele chegou aqui. Aí ele chegou primeiro. Isso aí é engraçado, velho. Ah, que droga. Quem ficou em quarto? Tocando rock and roll. Eu. O Lugero ficou em último. Caralho, a gente perdeu o checkpoint, velho. Nossa, nada a ver aquele checkpoint ali, cara. Eu passei colado, mano. Eu passei colado no negócio. O Lugero tava em primeiro. Tipo, eu e ele tava assim, primeiro e segundo. Aí o Lugero fez a média. Pô, não conhecia a pista, entendeu? Eu não conhecia. Vocês já tinham feito um test drive, entendeu? Eu tava reconhecendo. Não, não. Fui muito afetado pela desvantagem aqui que eu tive. Cara, não. Vamos escolher um aleatório. Aquela rota da morte. Passeio no campo. Rota da morte parece ser fora. Não, passeio no campo. Passeio no campo. Ou drift suicida. Não, vai espadinho. Passeio no campo. Passeio no campo. No campo eu me do bem. Depende do carro, né, safado? Tem que ver se não vai ter fantasma coisado, né? Aí que é bom. Cara, aí que é bom. É real. Duas voltas ou uma só? Duas voltas, duas voltas. Tem que ter duas voltas pra dar aquela chance. Ah, não. Olha o tamanho da pista. Olha o tamanho da pista. Dependendo do tamanho da pista, você coloca. 2.2 km, pequeno. Duas voltas, duas voltas. Meu Deus, coloca duas voltas. Hum, categoria Off-Road. Austin, Zerano, Santos, Rock e Rádio. Ó, Off-Road tem que ir no mesmo carro de novo, hein? Ó, tem que ser o mesmo carro. Tem que ser o mesmo carro. Tá, o Bug? Aí todo mundo de Fuscão. Todo mundo de Fuscão. O Injection? Bora, todo mundo... É, Injection, todo mundo de Fuscão. Ó, já tô de azul, hein? Eu tô de Liberator. Vamos de Liberator. Vamos de Liberator. Não, Liberator é... Não, não. Pega esse aí que a gente falou. Pega o que a gente falou. Qual é o nome? Injection. É o Fuscão, o Fuscão. Ahn... Apostei 2.500 aqui. Vou apostar, vou apostar milzão, hein? Apostei 2.500. Eu não tenho dinheiro pra apostar, não. Relaxo. Tô com o dinheiro não. Bora. Beleza, apostei... 5.000. 5.000? Não pode, só pode 2.500. Ah, é, então eu menti errado. Só demiti. Não deve apostar nada. É que é lógico que o Cid e o cara fodão tem que estar na frente. Eu sou o azul. Eu sou o branco. Eu sou o bronze. É, bronze. É, fantasma? É. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente nada. Quem é que tá atrás de mim ainda? Eu. Aí eu já teria batido em mim, eu já tava muito fodido, velho. Mas tá vendo como é que é sem querer? São os acontecimentos da corrida, velho. Carro podre, cara. A gente tinha que ter um carro melhorzinho. Caralho, velho. Isso aqui é o melhor da F-Road, cara. Tirando a Sanchez. Alguém capotou. Fui eu. Lindamente. Opa, opa. Uh. É, Alice, se tu não pega a entrada ali, tu vai seguir reto. Caralho, caralho. Essa corrida é difícil, velho. Caralho. Tô muito longe, velho. Nossa, eu queria ver o Sosete fazendo essa corrida. Ele não ia completar a primeira volta, velho. Ah, ele tá sem internet, né? Ele disse que caiu a luz dele lá. Ai. Nossa, quase o meu carro capota, velho. Andei em duas rodas aqui. É, 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 provavelmente ele sofre na casa dele o mesmo problema do GTA, né, cara? É. Caralho, caralho. Hum, bati. Mas me recuperei. Caralho, eu tô muito na cola do Ludger aqui. Tá muito tenso aqui, velho. Ah, eu não dei nem graça a minha briga com o Stoner. Opa. Vai, Fuscão. A minha volta foi a mais rápida, só pra avisar, tava colando. A tua volta mais rápida do jogo. Ah, perdi o checkpoint. É sério? O que eu faço? Volta ali, logo aí, pega. Y. Segura o triângulo. É mais rápido voltar, dependendo. Uuu, droga. Passei também. Puta que pariu. Olha a tua sorte, velho. Nossa, tava fazendo uma corrida muito boa. Eu ainda passei menos que você. Aham. Agora fudeu. Agora cê seca pouco. Agora cê seca pouco. Nossa, bem que eu fiz bem esse trecho aqui. Nossa, alguém foi direto aí, mano. Ah, tá acabando já, eu acho. Vai, 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 vai. Que dá, vamos que dá, vamos que dá. Agora eu não posso tirar o pé do acelerador, velho. Ah, não. Isso. Vamos, 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 vamos. Ah, não acredito. Vamos, garoto, vamos nessa, vamos pra vitória. Ayrton, 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 Ciara do Brasíl. Nó acredito nisso. Corridaça. Na última volta, a última curva. Franquia. Pa 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 pa. Pa pa pa. Que bosta. Porra, Lodgera. Nele, precisava fazer um trem direito. Odei corrida off-road, velho. Pelo menos um tirar meu cabelo dessa. Ó. Ganhei dois milzão em aposta ainda, velho. Tá valendo. Colana postou 300 dólares Tá bom Postei 5 mil A corrida foi bonita